Eu vou correr atrás. Eu larguei tudo, eu larguei minha família, eu larguei meus amigos, eu larguei tudo por um sonho, que sempre foi meu sonho desde pequena. Você corre atrás e você não pode perder a esperança, mesmo estando longe, é muito difícil você estar no país sozinha. Mal bem, eu tenho meu marido, mas a minha mãe, a minha família, meus amigos, eu tive que construir tudo de novo e perseverança. E mostrar o seu trabalho. Eu acho que você não pode ser mole e você tem que correr atrás e trabalhar e se vier uma barreira, ultrapassar essa barreira e continuar firme e forte no dia que você se sente para baixo, lembrar que você tem um objetivo e que você vai alcançar. Eu acho que o brasileiro tem muito isso, né? O brasileiro, ele vai e começa, e aqui não tem tempo ruim, se você tiver que fazer faxina, você faz, se você tiver que limpar, você faz e muita coisa que para a gente não é... não tem problema, vamos lá, vamos crescer. Eu dei sorte porque para você botar o pé aqui dentro já é muito difícil, porque você está concorrendo com muita gente. Esse daqui é o trabalho dos sonhos de muita gente, entendeu? Gente na minha faculdade também, que hoje fala para mim, Cintia, como que eu faço para ir para aí? Cintia, eu vejo suas fotos e, poxa, é o que eu quero. E eu falo, vem, vem tentar, tem que tentar, se você não tentar, você não vai saber. Ah, se eu tivesse feito, se... não, você tem que tentar. E para mim deu certo, graças a Deus. Vou construir a minha experiência aqui dentro, a gente tem treinadores maravilhosos aqui, que é onde eu olho e falo, é assim que eu vou ser, e assim você vai crescendo todo dia. Tchau, 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 tchau.